Música 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 Amém. 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 Já está no Covid-19, ele pediu a questão de ser robôs voltada. Ele aprende uma instituição como, do que diz, bem-vindo do leito, cheia-jeis, feia-se-culta. Ele todo o país, Apenha, quando damos na tela, o que estamos precisando de cada vez em casa, o que estamos acontecendo? E assim a gente, como é que Democrats e Ponyes, a fazer as coisas, E aí, vamos lá, vamos lá. Amca, honas, ane, carregers, mulher e-jei. Che pur-che-passo, vabur-do-de, ane, sopa, ubera-do-de. Ani, nome, friai, duiz amca, soba-za, pun amca, utumba-ra, amca, paura-cha-za-ga, ane, amccha, vabur-ta-che, sumudai, utumba-cha, aes, coro-sa-sa. Mokachetanom, bautisman, ane, chishu-cha, tri-peerit-gaardian, vado-eta, yadniki, rajki, ane, prawa-li. Ani, chishu, amcadhyadis-cha, bovita-atme, makhliya, taches-saakit, okon, bula-re-za, ane, sabab-ta-re, amcchi, swabab-ta-re, paura-da. Ani, diqobot, amcchi, abo-oi, amcpo-i, swamlas-sa, bovita-at-bip-ulare, amccha, hapup-pa-cha. Ani, kituya, karim? Enquanto, os anos de Deus têm sido um grande desíso, que nós vamos nos terá a vida, porque nós vamos nos preocuparmos. Então, nós vamos nos terá a vida. Nós estamos nos terá a vida, nós vamos nos terá a vida, que nós temos nos terá a vida. Nós temos que nos terá a vida. Amém. Israel por que é burguerda, Zalai dos levas qua, Xis, Undikare, vos sordes Burguerda, Zalai, Xiu, Otoana, Cezu, vos sordes, Amkam, Xigoita. Ani, Mugra, Menea, Ocmeak, Nego, toko, Gira, Ani, Bae, Solom, Ocum, Ita. Mugra, Cezu, Is, Ano, Ae, Is, Jisus, Amca, Cezita, Ani, Amandol, Ani, Amca, Cezita, Ani, Amca, Cezita, Ani, Amca, Cezita, Anu, Dusriacici, Sultundar, Ani, Dan, Ka, Sultukat, Ani, Koski, Sultukat, Ani, Merea, Wat, Cezita, Ani, Merea, Ot, Gizita, Ani, Merea, Ot, Gizita, Sai, Maha, Pantai, Amca, Amca, Gaur, Pozorho, Rang, Indukat, Ani, Cezita, Ani, Ani, Cezita, Ani, Paatka, Ami, Purtu, Purtu, Aadhartha, Dhenna, Ami, Devah, Sushi, Pui, Sveva. Mugra, Cezita, Koen, Is, Do, Poeta, Cezita, Pauti, Amca, Pauti, Amca, Christi, Babati, Amca, Dhe, Merea, Amca, Pauti, Amca, Pauti, Amca, Pauti, Kari, Amca, Amca, E aí, o que é isso? Poi desvane ame o soltário orgulho. Anei desagrescote dito peixabote um tos coragem do vasco. Excelência of conscience. Anei o grau, só que vá para o mundo. Anei imane suave da camada dos negros. Anei. Anei e o grau, só que vá para o mundo. Anei. O tra. Anei. 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 Amcici, tachatakanyam, da kamatados e chichyom, babacikurvam, e abissam, amkau, magunfinam. Ami, supri, ubi, alian. Amém. 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 E aí E aí Amém. Amém. Bratulha. Amém. 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 Amém.